Ele também transmite a zika e a chikungunya, doenças graves que podem até matar. E para acabar com esse mosquito, lembre-se, cuidado com qualquer tipo de água parada. Mantenha as caixas d'água, tonéis e potes bem tampados. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Guarde garrafas e vasilhas sempre de cabeça para baixo. E eixa com areia os pratinhos ou vasos de planta. Você deve estar achando que eu sou um pesquisador ou especialista no assunto, não é? Não, eu não sou. É porque quando é a vida da nossa família que está em jogo, todo mundo precisa ser um especialista no assunto. Em caso de informações e denúncias de foco do mosquito, ligue para a Secretaria de Saúde do seu município. Todos contra o mosquito. Governo do Ceará. Rafael sempre doava sangue. E ao longo do tempo, ele ajudou muita gente. Gente como o Isis. Mas não é só o tipo de sangue que eles tinham em comum. Rafael era apaixonado por cinema. Isis também. Rafael amava o mar. Isis também. E aí, em um belo dia, como a vida costuma fazer, eles se cruzaram. E a história termina assim. Sem final feliz. Porque o final feliz, dessa vez, é o começo. Doar sem olhar a quem é um ato de amor. Uma campanha do Emoce. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Trameta na Assembleia Legislativa, projeto de lei que proíbe a fixação de material gráfico em postes, árvores, muros e bens públicos. O projeto amplia a licença ambiental dos postos de gasolina de 3 para 7 anos. Uma pesquisa mostra que cresce o medo do desemprego entre os brasileiros. Os parlamentares cearenses defendem mais investimentos no Nordeste para alavancar a geração de emprego. O primeiro expediente desta segunda-feira, 7 de agosto de 2017, já está no ar. Bom dia. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa proíbe a fixação de material gráfico em postes, árvores, muros e bens públicos. A proposta é de autoria do deputado Joaquim Noronha. Eles estão por toda a cidade, vendendo, alugando ou divulgando. Os anúncios estão em formas de cartazes, faixas e placas. Prestam o serviço de informar, mas em alguns casos são colocados de forma indevida na cidade e em excesso. Horrível. Tem de ser retirado isso. Eu acho isso ridículo, porque quem tem o que fazer, né? Mas um projeto de lei de autoria do deputado estadual Joaquim Noronha propõe a proibição de material gráfico em postes, árvores, muros e bens públicos. Materiais gráficos, esses identificados como panfletos, cartazes, banners, faixas, placas de madeira, alumínio ou metal. A fixação desses materiais só pode ser feita com autorização prévia do poder público. O nosso objetivo com esse projeto é combater a poluição visual. As cidades, os estados, eles têm que ter preocupação com a limpeza pública, com a limpeza visual. Com que a cidade seja uma cidade harmônica, uma cidade arborizada, uma cidade onde o cidadão se sinta conveniente nela. E não um balcão de anúncios, que geralmente acontece em alguns municípios. Para coibir ações irregulares, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, já faz o trabalho itinerante de vistoria com 10 fiscais. Número que deve ser ampliado brevemente. Em caso de flagrante, é dado um prazo para regularização ou punição. A gente faz um alto de infração com valor de multa já, e aí essa multa é a partir de 500 reais, a depender da residência, a depender do tamanho do engenho. Tudo isso é constatado. O cidadão pode, quando for autuado por não ter a licença de publicidade, ele tem o direito de se regularizar e a multa é a partir de 500 reais. Outra proposta em tramitação amplia a licença ambiental dos postos de combustíveis de 3 para 7 anos. O projeto é de autoria do deputado Walter Cavalcante, do PP. O licenciamento de postos de gasolina pode ser ampliado para até 7 anos. De acordo com o autor do projeto de lei, deputado Walter Cavalcante, do PP, o projeto é uma adequação da legislação estadual de 1996, que obriga que a renovação seja anual. Segundo o parlamentar, a mudança facilitaria a fiscalização da superintendência estadual do meio ambiente e reduziria a burocracia sem haver redução na arrecadação do Estado. Não o Estado perdendo aquilo que é, os valores que são necessários para a atualização do alvará. Todos os anos eles vão pagar obrigatoriamente o que eles estavam pagando com a lei anterior. Nós estamos tentando adequar a lei para que eles tenham mais tempo disponível, não só quando for fazer uma mudança, fazer uma reformulação. A Cimarcio contou que a renovação feita anualmente dificulta a fiscalização por parte da entidade, mas ao mesmo tempo pondera a necessidade de licenças muito longas. São duas modalidades que eu vejo com uma certa reserva, essa licença de instalação e ampliação e a licença de operação pelo mesmo caso. Eu acredito que de fato tenha que ser alterado, porque um ano é muito pequeno o prazo para o empreendimento, ou seja, cada ano ele tem que licenciar, mas eu acho que sete anos seria um prazo muito alongado, assim, na visão do órgão ambiental. O projeto de lei propõe que as licenças prévia e de instalação sejam de três anos, a de instalação e ampliação cinco anos e a licença de operação sete anos. O Sindicato dos Postos do Ceará possui 630 associados. O presidente do Sindipostos afirma que não existe prejuízo ao meio ambiente e que o projeto de lei é bem-vindo, mas o ideal seria que o licenciamento fosse por até dez anos, como sugere o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Pela resolução 237 de 97 do Conama, ela estabelecia que essas licenças deveriam ter um prazo mínimo de quatro anos e um prazo máximo de dez anos, mas no nosso estado toda a vida nós tivemos de um ano. Então isso vai gerando uma bola de neve até para o próprio órgão que deve fiscalizar a concessão dessas licenças. Daqui a pouco, pesquisa mostra que cresce o medo do desemprego entre os brasileiros. A gente volta já. Fiquei tendo três sofros, né, no coração. Tinha que fazer a cirurgia com seis meses, porque senão ele ia morrer. Para que ele puder passar o dia todo brincando, ele brinca, né, vai para o colégio, chega, ele não se cansa. Dorme bem, se alimenta bem, corre. Para que ele puder passar o dia todo correndo, ele corre. Isso para mim me surpreende. Cada dia o Davi está me surpreendendo. O Davi é tudo na minha vida. O Davi é tudo. Minha alegria, né, é tudo. Meu pedaço de meu coração é o Davi. Ajude o Incor Criança a contar outras histórias como esta. Ligue 3492-9400 e faça uma doação. Ligue 3492-9400 e faça uma doação. Todo mundo conhece o Aedes aegypti como o mosquito da dengue. O que muita gente não sabe é que esse mosquito ficou ainda mais perigoso. Agora, além da dengue, ele também transmite a zika e a chikungunya, doenças graves que podem até matar. E para acabar com esse mosquito, lembre-se, cuidado com qualquer tipo de água parada. Mantenha as caixas d'água, tonéis e potes bem tampados. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Guarde garrafas e vasilhas sempre de cabeça para baixo. E eixa com areia os pratinhos ou vasos de planta. Você deve estar achando que eu sou um pesquisador ou especialista no assunto, não é? Não, eu não sou. É porque quando é a vida da nossa família que está em jogo, todo mundo precisa ser um especialista no assunto. Em caso de informações e denúncias de foco do mosquito, ligue para a Secretaria de Saúde do seu município. Todos contra o mosquito. Governo do Ceará. A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará inaugura amanhã a nova sede do Núcleo de Defesa da Saúde no bairro Luciano Cavalcante. No primeiro semestre, o órgão realizou mais de 7 mil atendimentos. A repórter Camila Cavalho tem mais informações ao vivo. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. Por dia são realizados 70 atendimentos só no Núcleo de Saúde da Defensoria Pública. A inauguração da nova sede tem o objetivo de aperfeiçoar o atendimento de toda essa demanda. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Supervisora do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública, Nelly Marinho. O que motivou a inauguração dessa nova sede? De que forma esse atendimento vai ser aperfeiçoado? Bom dia, Nelly. Bom dia, Camila. A nova sede foi criada justamente para atender essa demanda crescente ao direito à saúde que acontece no nosso estado do Ceará e no Brasil como um todo. Em razão de ser negado esse direito à saúde, muita gente está procurando a Defensoria Pública e advogados particulares como um todo para entrar com ações contra o estado, município e planos de saúde para ver o seu direito à saúde atendido. Então, na Defensoria Pública, em razão dessa crescente demanda, foi necessário criar um novo núcleo para melhor atender as pessoas hipossuficientes, que quer dizer as pessoas que não têm condições de pagar custos processuais e advogados, para procurar a Defensoria Pública para entrar com essas ações. Que demandas são essas, por exemplo? No geral, são demandas de medicamento, exames, consultas, UTI, transferência de hospital. Então, todas essas demandas, quando são negadas e a gente tem essa negativa, entramos primeiramente em contato com o estado e município para atender essa demanda administrativamente. Porque a Defensoria Pública tem um fluxo administrativo com o estado e município, certo? Que atende, que visa buscar primeiro um atendimento administrativo e caso não seja possível, propomos uma ação judicial. O que é preciso para buscar atendimento no núcleo de saúde da Defensoria Pública? Primeiro, é preciso de toda aquela documentação indispensável, IRG, CPF, comprovante de endereço e cada demanda específica tem um tipo de documento necessário. Então, por exemplo, para a UTI é necessário trazer um laudo médico dizendo a necessidade de ser transferido para a UTI, a prioridade que é necessária e qual é a especialidade de UTI que precisa ser. Então, cada demanda tem uma especificidade. A entrega das senhas é que dias, que horários? A entrega das senhas funciona de segunda a sexta, de sete às doze horas. O atendimento é o dia todo, mas a entrega das senhas é nesse horário. É a exceção, é transferência e UTI que a gente atende até às dezesseis horas. Além da inauguração dessa nova sede do núcleo de saúde, também a Defensoria Pública está inaugurando outra sede do núcleo de resposta do REL. Como é que vai ser esse atendimento desse núcleo? O núcleo de resposta do REL, que fica também lá, nesse mesmo complexo, vai atender da mesma forma que é atendido lá na sede, que esses dois núcleos foram retirados da sede e colocados nessa nova, que fica ao lado da sede anterior. Então, esse cuida da resposta ao REL. Então, se você recebe uma ação e você tem que responder essa ação, você vai ter que procurar esse núcleo, principalmente nas demandas de família. Perfeito. Obrigada pelas informações. E se você quiser saber mais sobre o atendimento realizado pela Defensoria Pública, você pode ligar para o número 129. Com você, Tiago. Obrigado, Camila, pelas suas informações. A Assembleia Legislativa realiza logo mais às 10 horas da manhã, no plenário 13 de maio, uma sessão solene para celebrar os 46 anos de fundação da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Cagesse. A homenagem atende a requerimento do deputado Bruno Pedrosa, do PP, e foi subscrito pelo deputado doutor Carlos Felipe, do PCdoB. Às 3 horas da tarde, a Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço da Assembleia realiza no Complexo de Comissões Técnicas da Casa, uma audiência pública para discutir o potencial do turismo e os reflexos na economia do Estado. Esse debate foi proposto pelo líder do governo na Assembleia, o deputado Evandro Leitão. Cresce o medo do desemprego entre os brasileiros. Foi o que mostrou uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Aqui na Assembleia, os parlamentares defendem mais investimentos no Nordeste para alavancar a geração dos postos de trabalho. As crises política e econômica ainda continuam afetando a vida dos brasileiros. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria revela que o medo do desemprego ainda é muito grande no país. No mês de julho, o temor de perder o emprego subiu para 66,1 pontos. O valor é 1,8 maior que o registrado em março deste ano e está 17,3 pontos acima da média histórica, que é de 48,8 pontos. Na região Nordeste, o medo do desemprego é ainda maior, onde o índice alcançou 68,3 pontos. Para o deputado Julinho, essa realidade é reflexo das desigualdades e da falta de investimentos nas regiões Norte e Nordeste. Se for comparar os investimentos em todas as áreas de saúde, de educação, de infraestrutura, é realmente uma diferença enorme do que eles investem no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e do que eles investem no Nordeste e no Norte também. Então, essa grande sensação de insegurança, de falta de assistência, convivência com a seca, que é um sofrimento do povo nordestino, causa realmente esse medo da população, de perder o pouco que tem. Só no primeiro trimestre deste ano, mais de 14 milhões de brasileiros ficaram desempregados. A indústria foi um dos setores que mais demitiu. O faturamento neste primeiro semestre também caiu quase 6% em relação ao mesmo período de 2016. A deputada doutora Silvana também comentou sobre esse medo dos brasileiros de ficarem desempregados. A parlamentar acredita que o Nordeste precisa investir em políticas de incentivos para atrair novos investidores. O que a gente se inspira para o futuro é que a gente consiga atrair maior credibilidade nacional e internacional para que os investidores venham para cá, para que esse país tenha uma acreditação que possa realmente as empresas quererem investir conosco, quererem levar fábricas e mais fábricas para o interior do Estado, para que a nossa população se sinta, enfim, segura. Porque nós temos o pessoal para trabalhar, nós temos pessoas qualificadas. Está terminando mais uma edição do primeiro expediente. Outras informações sobre o Legislativo Cearense, você confere no nosso portal de notícias. O endereço é www.al.ce.gov.br Mais notícias no Jornal Assembleia, às 10 para 7 da noite. Uma ótima semana a todos. Bom dia. O que é o Legislativo Cearense, às 10 para 7 da noite. O que é o Legislativo Cearense, às 10 para 7 da noite. Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores. E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Assembleia Legislativa do Estado do Ceará milhões de mulheres, representando 52% da população.